Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo de hoje eu trago uma dublagem de Tony Robbins, onde ele fala do método de planejamento rápido, o RPM. Eu já havia dublado partes desse conteúdo aqui no canal, porém na época eu não tinha o vídeo completo, mas com a ajuda da indústria do conhecimento, a empresa que trouxe Tony Robbins ao Brasil, nós conseguimos a tradução do M, a parte que faltava no primeiro vídeo. E a pedido da audiência aqui do canal Dicas do Hermano, eu trago com exclusividade a dublagem do vídeo completo de Tony Robbins, RPM. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito valor para a sua vida. Sua pergunta, sua vida. E falando em planejar sua vida, eu quero que você aprenda três perguntas agora. E não é o que eu vou fazer, quem está me entendendo diga eu! E a pergunta a se fazer é, o que eu quero, qual o meu resultado? Ou seja, RPM. A primeira palavra é para fazer você se focar no alvo, não na atividade. A atividade pode mudar, é qual o resultado que eu estou buscando. Se você sabe exatamente o que você quer, o que deseja e o que está buscando, clareza é poder. Quanto mais claro e específico for, mais rápido o seu cérebro agirá. Mas se você diz coisas genéricas do tipo, eu quero mais dinheiro, legal, toma seu dólar, cai fora daqui. Alcançou o seu resultado? Sim, quando você é genérico desse jeito, não alcançará nada específico. A forma de expressar o objetivo é que faz toda a diferença. Ah, eu quero me sentir um pouco melhor, quem sabe perder peso. E aí você perde meia grama e pronto. Entenda que o seu cérebro é um potenciador, uma bomba, um míssil. Antigamente, quando você lançava um míssil, ele perdia a direção, pronto, acabou. Mas hoje em dia, quando o míssil não está no caminho certo, ele marca o alvo e simplesmente segue o alvo. É assim que o seu cérebro faz, ele sabe qual é o resultado esperado. E o RPM começa com, eu preciso saber o resultado. O RPM é um sistema de planejamento de resultados. Tenha em mente o resultado antes de perguntar o que fazer. E isso leva mais tempo, mas vale a pena. E sabe o que acontece quando você quebra um velho hábito? Seu cérebro aprenderá maneiras de se mover mais rápido. No começo vai demorar o dobro, mas depois só levará um terço do tempo. Saiba que nada é instantâneo. E esse é o sistema que eu chamo de método de planejamento rápido. E aí você vem e diz, nossa, mas demora mais que fazer minha lista de tarefas? É claro que demora, e demora o dobro. Mas quando é que eu falei que demora? No início. Quando colocar isso no seu sistema nervoso, vai demorar menos tempo, porque o cérebro vê resultado e não atividade. Comece a ver resultados e não atividade. E em breve verá que nem precisará fazer alguma atividade para alcançar os resultados. Primeira pergunta, qual é o resultado? Qual é o resultado final que eu estou esperando dessa semana, dos meus negócios, da minha vida, do meu corpo? Agora vocês me digam, como é que tem que ser essa resposta? Hein? Me digam? O mais específico possível. E chega de generalismo. Agora se você consegue o resultado ou não, isso vai depender. Primeiro, se você tem clareza. E segundo, se você tem força emocional para persistir quando as coisas não dão certo. E a segunda parte do RPM é propósito. Propósito. Anote aí. O que acontece quando aumentamos o RPM do carro, alguém sabe? O motor começa a girar mais rápido. Ganha potência, velocidade. Com o RPM mais alto, você consegue explodir, fazer acontecer. Pense metaforicamente nesse sistema, que é um sistema de planejamento de resultados rápidos. Planejar resultados rápidos. Você quer uma cultura focada em resultados rápidos e planos robustos? RPM é isso. Construir potências e superar obstáculos. Mas lembre-se, o resultado vai depender de você ser claro e específico. Mas também, se você tem força emocional para superar quando as coisas não funcionam. Quem já buscou um resultado e não conseguiu obtê-lo? A pessoa não responde, ou não está lá no momento, ou alguém que você precisava conversar não pode te atender. Quem já teve seu plano interrompido, diga EU! Então se você persiste ou desiste, vai depender da sua força emocional. E sabem, vocês têm mais do que precisam. Para levar os seus negócios ao próximo nível. Vocês têm o que precisam para chegar ao estado da arte. Sei que não é fácil assimilar tudo de uma vez, mas pegue as referências, repasse o conteúdo, e se precisar de ajuda, eu estou aqui para te dar um apoio. Ok? A arte de persistir chega a você através da emoção de persistir. Mas também tem que ser parte do seu pensamento. E depois de qual é o resultado, a pergunta que eu faço é... Por quê? Por que ao invés de como? Por que fazer isso? Qual é o propósito disso? O propósito é mais poderoso do que o objeto. O propósito importa mais do que o objeto. Você diz, eu quero mil dólares, parabéns, ou um milhão de dólares, excelente, mas eu quero alimentar três mil crianças na minha comunidade. Esse objetivo é lindo e muito mais específico. Mas ainda que você fique animado, o que é preciso para alimentar três mil crianças? Hã? E a política envolvida nisso, pessoas que não se comprometem, você dá o seu melhor, mas alguém fica furioso porque uma das crianças não foi alimentada. E aí, cara, o que me diz agora? O que fará você continuar? Propósito! Por que você quer um milhão de dólares? Por que quer alimentar três mil crianças? Por que quer levar o negócio ao outro nível? O porquê é a coisa mais importante a se saber. É nele que nasce a força emocional. É o porquê que vai te abastecer quando os desafios aparecerem. Sabe qual é o problema? Não adianta conhecer a missão da empresa escrita num papel, você tem que saber o porquê está fazendo isso. Ative o seu porquê. Não basta apenas ter o porquê na sua mente, precisa ativá-lo. Quem está me acompanhando, diga, eu! E aquela monotonia familiar volta a aparecer. E aí você começa a dizer, por que diz, por que daquilo, blá blá blá, e diz o porquê sem nenhuma emoção? Sabe, se eu pego um alfinete... Alguém tem um alfinete aqui? Não, não, esse aqui não. Sabe, tipo aquele alfinete de pregar na roupa. Imagine que esse alfinete é uma palavra. Aí eu pego esse alfinete e jogo em você. Vai sentir algo, né? Algo pequeno, é claro. Mas se eu pego esse alfinete chamado palavra e amarro a uma barra gigante de ferro chamada emoção. Agora pego o alfinete e... Posso atravessar o seu coração com esse alfinete. É o poder do porquê. RPM, R é o resultado que eu busco. P é de propósito, é o meu porquê. 80% do sucesso é o porquê. E 20% é o como. Se tem um grande porquê, as pessoas arranjam um jeito de fazer. Quem concorda, diga, eu! Então é melhor saber o seu porquê. Simples assim, me diga algo. Qual é o seu resultado? Qual o porquê? Uma vez que você sabe o porquê e sabemos o que você persegue, a questão agora é como o fazemos? Sabemos o que perseguimos, então o que fazemos? A propósito, existem muitas maneiras de atingir um objetivo, sim ou não? E muitos caminhos para obter um resultado, sim ou não? Alguns são mais eficientes que os outros, mas não dá para saber. Então como fazemos? Anote todos os comos que pensar. Que possivelmente traria algum resultado. Reduza isso aos 20% que fazem 80% da diferença. E o que não precisa fazer dessa lista. Não seria bom colocar tudo em uma lista e não fazer? E mesmo assim alcançar resultados? Quantos preferem isso? Digam, eu! Isso é RPM. Eu amo quando não faço a minha lista de ações. Eu conheço o resultado. Isso é a coisa mais legal do mundo. Você pode fazer um ou dois itens da lista e estará criando o resultado e poderá visualizar dentro das ações o M. M de ação massiva. Eu sei exatamente o que eu estou buscando. Eu sei o que eu quero. O meu objetivo. O meu resultado. E especificamente, claramente, eu sei o porquê. E o porquê vai mover quem? Para quem o porquê deve ser importante? Então o porquê está tentando trabalhar com todos. Eles podem saber por que estão envolvidos. As pessoas fazem coisas por motivos diferentes. As pessoas doam dinheiro por diferentes motivos. Outro dia, alguns de vocês doaram dinheiro aqui. E foram movidos pela experiência. Alguns doaram pela conexão. E outros para contribuir. Alguém se sentiria culpado se não doasse porque alguém doou bem do lado dele. Ou você tem muito dinheiro e se sente culpado porque não foi você que ganhou dinheiro. Tem muita gente assim. Elas herdam e se sentem culpadas. Algumas pessoas doam para colocar o seu nome em destaque. As pessoas fazem doações anônimas e contam que doaram. Não é verdade? Olha, só confidencialmente, tá? Fui eu. Todo mundo diz a todos que é anônimo. Eles fazem isso por algum significado. Alguns por ação e outros por contribuição. Mas se vamos trabalhar com um grupo de pessoas, certifique-se de que o porquê tocará em todas as suas necessidades. Isso faz sentido? Quando é você? De quem o porquê tem que ser? Em quem o porquê tem que tocar? De quem o propósito tem que ser? Seu próprio, para você ser movido. Se você sabe o resultado, o propósito, agora você precisa do M, que também é chamado de plano de ação massiva. O mapa. Ou seja, como você vai chegar lá? O que precisa fazer? Se você sabe com absoluta certeza o que quer e porquê quer, pode fazer um grande mapa. Pode listar milhões de maneiras de fazer, mas nem tudo vai dar certo. Por isso é importante fazer um mapa inteiro. Então volte e destaque os pontos mais importantes e ataque estes. Você pode obter todo o resultado nas duas primeiras ações que escreveu na lista. Isso é RPM. É assim que eu opero. Agora, se você nunca fez isso num papel, acabou de fazer na sua cabeça e esse processo não é muito confiável. É muito mais eficaz quando colocamos isso no papel, porque o cérebro vagueia, mas aqui você pode ver. Se usar esse método pessoalmente, sua produtividade explodirá. Se ensinar sua empresa a fazer isso, irá a níveis que nem pode imaginar, pois sua produtividade vai explodir. É diferente de qualquer outro sistema em sua essência, porque causa um foco diferente com um nível diferente de emoção. Maior criatividade e, além disso, você tem resultados. Então, é simples. Essas três peças resultam num planejamento. E para colocá-lo em prática, é preciso responder essas três perguntas. Qual é a primeira pergunta? Você sempre tem que se perguntar, o que eu realmente quero? Qual o resultado real que eu quero desse dia, dessa semana? E qual é a segunda pergunta? Me digam, quem sabe? Segunda pergunta. Por que eu quero isso? Por que? O que há de tão interessante nisso? O que me excita sobre isso? Por que? Por que eu quero isso? E agora a terceira pergunta, quem sabe? A terceira pergunta, vamos lá? O que eu devo fazer para conquistar isso? É aqui que entra o plano de ação massiva, o mapa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e curtido a minha dublagem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. E eu vou te convidar também para conhecer o meu segundo canal aqui no YouTube, onde eu compartilho dicas e estratégias para quem quer ter um canal de sucesso e entender mais sobre negócios digitais. Aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado no topo, eu vou deixar alguns links para você conhecer o Dicas do Hermano em áudio e também responder a uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui para saber qual é o conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal Dicas do Hermano e também qual o tipo de treinamento eu poderia sugerir para você lá no IHD, Instituto Hermano de Desenvolvimento. Não se esqueça de deixar aqui o seu like e conta aqui nos comentários. o que você aprendeu com essa dublagem de Tony Robbins hoje aqui nesse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!